Vou sentar aqui, gente, um pouquinho, pra esperar o pessoal... Hã? Chega o que você está falando comigo. Pra esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu e o Francisco estamos aqui comendo bolacha até esse churrasco começar. Mas o Willis já acendeu a churrasqueira, gente. E eu vou fazer arroz, mas eu vou fazer arroz só na hora que começar a colocar a carne pra assar. Aí minha mãe tá trazendo maionese, farofa. E é isso. Aí a gente tá esperando o pessoal chegar pra começar a assar carne. E eu vou gravando pra vocês. É um churrasquinho mesmo, gente. Só o pessoal da família reunir pra gente comer uma carninha assada porque não tem nada melhor do que o churrasco, né? Uma pena que não vai dar pra vir todo mundo. Eu acho que minha sogra, o Will e o Bel na vitória, acho que não vai dar pra eles virem. Porque hoje é dia de limpar a igreja. E algumas meninas lá do grupo da limpeza não vão poder ir. E aí eles vão lá limpar. Então acho que não vai dar pra eles virem. Infelizmente, né, gente? Aí o que der eu vou postando. porque minha internet tá horrível. Gente, olha só. O pessoal já chegou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fiz o arrozinho. Aí minha mãe trouxe farofa. É, vinagrete não, gente. Maionese. Ó. Aí coloquei os pratos aqui. Já tem umas crianças por aqui já. Eu vou mostrar o resto do pessoal ali pra vocês. que é o pessoal da Ju. O resto do pessoal, da todo mundo aqui, ó. A churrasqueira já tá, ó. Hum, olha como é que tá. Gente, olha só. O pessoal tá aqui em casa. O Francisco tá aqui brincando com o Pedrinho. A Keila. A Keila. A Maria. A Sara. Que que é isso, Maria? A Ana Cecília. A Aninha. A Yara tá... A Yara tá dormindo já. Já tá todo mundo morrendo de sono. O bucho cheio. E o sono vem. Né, Francisco? E a Mãe tá aqui no cantinho com o Fri. Tá com o Fri? Tá. Gente, minhas visitas estão... Alguns já foram. Outros estão indo embora. Pessoal lá, ó. A Sara tá fazendo a chamada das crianças. Povo aqui. E a Branquinha, o Observano. Pessoal já foi embora, né? Todo mundo. A gente tava dando uma arrumada aqui na casa. Pra dormir, né? Tudo certinho. Tudo bonitinho. Foi muito bom, gente. Tô aqui, ó. Comi até. O pessoal... Foi o primeiro uns, né? Por último foi agora a Sara. A Yara. A Ju. O Felipe. Minha mãe já tinha ido com a Ana Cecília. E a gente conversou muito, gente. Foi muito bom. Aproveitamos, conversamos. Comeu muito, 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 muito churrasco. Só que tava todo mundo morrendo de sono, gente. Porque, assim... Cada pessoa tem a sua rotina, né? Tem o seu dia, tem o seu trabalho. Então, essas coisinhas, a gente janta, fica conversando. Mas fica todo mundo assim. Olha o meu olho como é que tá vermelho. Fica todo mundo ali morrendo de sono. Aí vem todo mundo embora cedo, né? Fica todo mundo cansado pra dormir. Mas só de estar junto, de conversar, já é muito bom. Bom dia, gente. Bom dia. Um ótimo sábado pra vocês. Vocês já viram tomar um cafezinho? Café, pão, com mortadela. Chegou o final de semana, né, galera? Estamos aqui onde meu padrasto tira leite, porque o Willis vai trabalhar pra ele hoje. E eu vim também, gente. Porque hoje é dia de culto. Aí a gente vai passar o dia lá na casa da minha mãe. Só que eu vou ter que voltar lá em casa com o Willis. Porque a bonita aqui... A gente ficou sabendo isso ontem à noite, né? Eu tava muito cansada. Eu falei, não, amanhã eu acordo 4 horas da manhã e arrumo bolsa. Quem disse que eu acordei 4 horas da manhã e arrumei bolsa? Não arrumei, não. Aí agora eu vou ter que ir com o Willis... Agora não, né? Mais tarde, quando ele for tirar leite, eu vou ter que ir lá em casa com ele de moto pra ele tirar leite e eu pegar nossas coisas e ir pro culto. Mas é sobre isso. Tem nada, não. Aí... Melhor do que acordar 4 horas da manhã. Vocês gostam de acordar 4 horas da manhã? Porque eu não gosto, não, querida. Acordar cedo pra mim não dá. Aí acordei um pouquinho mais tarde. Tô tranquila agora, ó. Tomando um cafezinho e é sobre isso. Ontem eu não gravei muitos stories pra vocês, né? Hoje já iniciei o dia aqui e já tô aparecendo bastante. E eu quero saber se vocês querem muitos stories hoje. Se vocês querem que eu grave a nossa rotina toda aqui nos stories. Fazer um mini vlog pros stories. Que geralmente eu faço mini vlog, mas coloquem um vídeo, né? Mas aí fazer um mini vlog pra vocês nos stories de tudo do nosso dia. Se vocês querem, reaja aqui esses stories pra mim saber. Gente, essa árvore aqui eu acho ela muito bonita. Parece aqueles... Sabe naqueles filmes que a gente vê fora do Brasil? Que tem a época assim, né? Acho que é primavera. Que as flores ficam tudo assim, ó. Eu acho ela muito bonita. Olha aqui. Ela é dois tons de roxo, né? Um mais clarinho, um mais escuro. É muito linda. E ela cai bastante. Olha como é que fica o chão dela. Enorme. Tem uma casinha aqui na África. Já mostrei pra vocês. Rapazinho! Olha o que ele tá fazendo. E aqui, gente, tem a casa. E ao lado aqui, ó. Lá pra dentro, assim, tem uma plantação de café. O que é isso que você encontrou aí? O que é isso que você encontrou aí? Chegamos em casa. Eu deixei o Francisco lá na minha mãe. Ele tava dormindo. Ele ficou lá com ela. Ela limpa o cabelo aqui. Olha o tamanho que tá a minha franja, gente. Tá aparecendo aqui. Eu vou agora lavar um pouquinho de louça. Que sobrou de ontem, né? Porque é onde a gente deu uma arrumada na casa. Mas aí eu não consegui lavar a louça. Porque eu tava muito cansada. Aí a gente veio um pouquinho mais cedo. Porque como a gente saiu muito cedo. Aí o Willio sempre começa lá pras quatro e meia. Por aí. Só que aí a gente veio mais cedo. Pra poder lavar aqui rapidinho. Arrumar nossas coisas. E vamos. Eu tô querendo tomar um banho e lavar meu cabelo, gente. Porém. Tá um tempo de chuva aqui. E a gente tá de moto. Então eu tenho medo de tomar um banho. Lavar meu cabelo e pegar chuva, né? Mas enfim. Acho que eu vou lavar. Porque tá precisando. Aí eu vou lavar essas louças aqui primeiro. Depois eu vou tomar um banho. E arrumar nossas coisas pra gente ir. Porque o Francisco ficou lá dormindo. Acho que a gente vai chegar ali, né? Vai estar dormindo. Atualizações pra vocês das aventuras. Gente. Eu terminei lá de lavar a louça. Nem fui lavar o cabelo. Porque a gente ia topar com chuva. Né? Eu fiquei com esse medo. Aí eu terminei. Arrumei nossa bolsa. E a gente veio. Olha só. A gente parou aqui nesse ponto de ônibus. Pra eu poder guardar o meu celular mais direitinho na bolsa. Né? Num canto mais... Assim, mais escondido. Pra não ter perigo da chuva, né? Pra gente poder ir. Mas, gente. Tá vindo uma chuva. E que ainda vai chegar lá todo molhado. Olha isso aqui. Vocês estão entendendo a chuva. Que tá vindo por aí. Gente. Postei esses stories aí pra vocês. Enquanto eu vou contar o resto do tour. Chegamos aqui na minha mãe. Todo molhado. Roupa. Bolsa. Agora... A única coisa que não molhou foi o meu celular. Porque eu coloquei dentro de uma sacola. Enrolei em outra roupa. E mesmo assim a roupa ainda molhou. Gente. As coisas tudo molhadas. Gente. Tudo molhado. Aí eu nem peguei o celular pra gravar pra vocês. Corri pra tomar um banho. Porque eu tava me tremendo de frio. Ainda tô com frio. O Willis também foi tomar banho. Coitada. Aí o terno dele de ir pra igreja hoje. Molhou. Aí eu tava ali com o secador. Consegui secar a calça. E passei o ferro na camisa. Consegui. Agora o terno pra ele usar. Molhou tudo. E eu tô aqui com essa roupa esperando ver se meu vestido seca um pouco. Enquanto isso eu tô comendo. Pra gente ir pro culto, gente. E o tour foi esse, né? Uma aventura que agora eu tô rindo. Mas na hora, gente. Foi uma chuva. Olha. Vocês não tem noção não. Dá pra ver. Dá pra ver.